Eu não, eu só quero fazer uma pergunta sobre fetiche, porque você já mencionou que a sua transição foi midiática e a minha não foi midiática, mas quando eu comecei, as perguntas que eram dirigidas a nós eram sempre sobre o que é ser trans, como é ser trans, como é ser trans no Brasil. E eu quero entender se, do tempo que você começou pra cá, se você sente que esse fetiche pela nossa transição, esse fetiche que o jornalismo brasileiro, não posso falar do resto do mundo porque eu não conheço, mas o jornalismo brasileiro tem muito fetiche pelas nossas histórias de transição e pelo nosso comportamento de gênero. Eu quero que você traga um pouco a sua perspectiva sobre isso. É porque parece que, por exemplo, quando eu surgi, quando a gente surgiu lá em 2015, eu sentia que era o único espaço possível de eu poder falar de mim, através da mídia, era se eu falasse como era ser uma mulher trans no Brasil, como era ser uma mulher preta e trans no Brasil. E eu acho que esse fetiche, ele se estende não só ao que diz respeito ao jornalismo, de tentar massacrar e achatar a gente dentro dessa lata minúscula, mas também desse fetiche sobre os nossos corpos, do fetiche dessa hipersexualização da nossa história, a hipersexualização do nosso corpo quando a gente está no meio de um show, por exemplo, e a pessoa acha que ela tem direito de apalpar sua bunda porque você é uma mulher trans, ou quando você está num festival, por exemplo, e chegam duas pessoas falando que você vai ser o sanduíche delas. Então, eu acho que é muito traumático e triste esse lugar que a gente acessa, de que por mais que a gente esteja construindo a nossa potência, a gente está sendo esmagada. Então, eu acho que poder falar sobre isso também abertamente e poder pensar sobre quais vão ser, então, as novas formas que a gente vai poder existir. Vocês vão falar do nosso trabalho? Agora que eu ganhei um Grammy, vocês vão falar do meu trabalho? Agora vocês vão chamar outras pessoas para virem aqui? Vocês vão dar notoriedade para outros trabalhos que estão acontecendo? Para além da nossa identidade de gênero? Acho que é isso, acho que é um trabalho árduo. Você acha que mudou de lá para cá? Desde que eu ganhei? Desde 2015 para cá. A abordagem jornalística e esse fetiche, você sente que houve uma mudança? Eu não sinto que mudou. Eu acho que o que mudou foi a minha abertura para certo tipo de pauta. Hoje eu escolho muito bem o que eu quero falar e o que eu não quero. E é onde eu quero estar e é onde eu não quero, porque foi de fato um processo muito traumático. E é um lugar tão duro, por exemplo, como eu falei no primeiro bloco. Eu dei uma entrevista em final de 2018, começo de 2019, quando a gente estava lançando o Guela Baixo, ainda com os Caramelos. E que foi uma entrevista que eu me preparei. Essa é uma entrevista para falar do disco. Eu recebi a jornalista na minha casa, eu passei um café, eu fiz uma audição falando faixa a faixa do disco, querendo falar do meu trabalho, querendo falar da história que a gente estava construindo ali. E aí, num off da entrevista, a gente entrou num papo de assédio sexual e eu relatei alguns assédios que eu já tinha sofrido. Mas relatei ali com ela, relatei ali com a minha assessora de imprensa, sem, não era um furo de reportagem. Nós começamos a falar das nossas dores e aí ela não falou do meu trabalho, ela fez questão de falar de uma coisa que nem a minha família sabia que eu tinha passado. Por puro fetiche, por poder dar um furo de falar, olha, esse corpo trans já passou por uma... A gente passa por muitas violências diárias, então eu acho que isso começou a me deixar um pouco mais casca grossa e um pouco mais atenta aonde eu queria estar para ver se assim eu sofri um pouco menos de violência.